Olá, nesse vídeo vamos aprender conceitos muito importantes sobre a ótica. Então, primeira coisa, os conceitos estão em um site, prontinho, tudo organizado, chamado www.profleandromorais.com.br. Nesse site você tem acesso a aulas de física e matemática. E no nosso caso, estaremos trabalhando com a aula de ótica. Site do professor Leandro. No celular o processo é o mesmo. Do lado tem três tracinhos, você clica neles no celular e já entra em todos os recursos que eu estou passando para você. Depois disso, você vem aqui em cima em física. Física e estamos trabalhando a ótica. Beleza. Quando você entra na página da ótica, já aparecem vários conceitos muito importantes sobre fenômenos óticos e a ótica em si. Então, a nossa visão é um exemplo da parte da física que estuda as características da luz, que é a ótica. Então, olha que interessante aí, um exemplo de fenômeno ótico. A luz. A luz é uma forma de energia que se propaga em meios materiais e também no vácuo. Então, a nossa luz sai do Sol e chega até nós em oito minutos. Olha que interessante, não é? Aí, algumas coisas importantes para a gente. Os raios de luz, eles podem ser convergentes, que convergem para um certo ponto, ou divergentes, como se fosse uma lanterna, que saem de um ponto e divergem, né? Eles espalham, ou eles podem ser paralelos. A gente usa muito o conceito de raios paralelos. Acontece que, em fenômenos óticos, temos a reflexão, né? Que é um fenômeno no qual ocorre o retorno dos raios, dos feixes de luz, né? Incidentes, eles voltam para o mesmo meio. Então, olha que interessante. Você tem raios incidentes no meio, eles voltam para o mesmo meio. A reflexão. Existe a reflexão regular, que é essa aqui, e existe a reflexão difusa, que é aquela que ocorre em locais que não estão com uma superfície lisa igual a essa. Então, vai ficar tudo irregular, tudo desorganizado, tá? A refração é um fenômeno que passa de um meio material para o outro. Um exemplo disso é você colocar um lápis dentro de um copo com água. Parece que o lápis está quebrado. E a absorção é quando a luz não passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, você tem aqui uma parede e a luz é absorvida. Ela não passa de um lado para o outro, beleza? Acontece uma coisa muito importante, que os livros de física eles cobram muito, que é a respeito do eclipse, né? O que será que é um eclipse? Então, nessa imagem do lado, você tem um eclipse da lua. O que será que acontece nos eclipses? Então, daqui a pouquinho a gente vai olhar neles, né? Antes disso, os meios de propagação. Pode ser o meio transparente, ou seja, que a luz passa. Por exemplo, um vidro transparente. Translúcido. O box de um banheiro, tijolo de vidro, que a luz passa. Só que ela não passa totalmente transparente, né? Você vê só um vulto ali da luz. E o opaco, por exemplo, é madeira. Você não consegue enxergar nada ali fora. É do outro lado, né? Bom, a luz, o primeiro princípio dela é a propagação retilínea, ou seja, a luz se propaga em linha reta. Olha esse exemplo que legal. Você tem chapas com um buraquinho no meio. E a luz, ela se propaga apenas... Você consegue enxergar a vela do outro lado, porque a luz da vela chega até seus olhos em linha reta. O princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, se você tem o holofote de um lado e o holofote do outro, é quando eles saem um do encontro do outro, a luz de cada um vai manter os mesmos princípios que ela tinha antes. Então, se ela era azul, ela continua azul. Se ela era vermelha, continua vermelha. E assim por diante. Reversibilidade. Tanto faz a luz sair de cima para baixo ou de baixo para cima. Ela pode ter essa característica de reversão, ok? Então, agora, vamos estudar um pouquinho o que acontece nos eclipses. Então, a primeira coisa. Precisa de uma fonte de luz. No nosso caso, a fonte de luz é o Sol. Em ambos os tipos de eclipse, lunar ou solar. Depois disso, você tem um corpo que está sendo eclipsado no nosso eclipse da Lua. O que acontece no eclipse da Lua? A Lua passa aqui na sombra da Terra. Então, você tem uma região de penumbra. O que é penumbra? É uma região antes do eclipse total. É uma sombra mais clara da Lua. E depois você tem a umbra, que realmente é a sombra da Terra na Lua. Então, o que acontece no eclipse lunar? Você tem o Sol, a Terra e a Lua passa na sombra da Terra. Então, quando você olha na Lua, você perde a visão da Lua. Ela fica escura. Por quê? Porque ela passou pela sombra da Terra. O que acontece no eclipse solar? É o contrário. A Lua passa no meio do Sol e da Terra. Então, quem está aqui nessa regiãozinha, bem no meio do cone aqui de sombra da Lua, ele vai ver um eclipse solar total. Ou seja, a Lua, nesse pontinho, vai encobrir totalmente a nossa visão do Sol. E nessas regiões do lado, que é chamada de penumbras, você vê um eclipse parcial do Sol. Ou seja, uma parte do Sol apenas que está sendo eclipsada. Ok? Então, é isso. Os eclipses são desse jeito. Eclipse lunar penumbral. O que é isso? É o eclipse que você vê um pedacinho da Lua ficando eclipsada, ficando escondida. O parcial é a parte da Lua que é encoberta e o total, que é a Lua inteirinha, é encoberta. E os eclipses solares também. O processo é o contrário, mas o princípio é o mesmo. Eclipse é quando algum corpo está sendo escondido pelo outro corpo. Ok? Coisas importantes. Quais serão os corpos celestes do sistema solar que estão envolvidos no eclipse do Sol? É o Sol, a Terra e a Lua. Da Lua, Sol, Terra e Lua. Quem que é? Aí você tem que se organizar. A fonte luminosa sempre é o Sol. Beleza? A propriedade da luz. A luz, ela se propaga em linha reta. Por isso que temos como existir o eclipse lunar e o eclipse solar. Depois disso, o que a gente pode estudar? A câmera escura, né? O que é a câmera escura? Na verdade, você tem um objeto, tem uma caixinha aqui, uma caixinha de sapato, outra coisa, e um furinho. Então, a imagem do objeto do outro lado, da câmera escura, uma máquina fotográfica, por exemplo, vai ficar de cabeça para baixo. Olha que legal. Depois tem alguns exemplos nos vídeos que eu passei, né? E alguns probleminhas de vestibular bem legais, bem da hora, para ajudar a todos que têm interesse em aprender sobre o conteúdo da ótica. Depois tem espelhos planos e assim vai. Olha que legal essa matéria aqui. Beleza? Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre a ótica. Aproveite esse site, que ele tem coisas muito legais para você, tá? E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado.